Em Mato Grosso, servidores estaduais iniciaram 2019 brigando pela revisão geral anual, a famosa RGA. Em 2020, deve começar com o embate em torno da reforma da Previdência. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente do Sindicato dos Profissionais da área meio do governo do Estado, o Simpaig Edmundo César. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso e a sociedade em geral. Presidente, o que é que os representantes dos servidores públicos não concordam nessa proposta de reforma da Previdência Estadual que o governo enviou à Assembleia? Em primeiro lugar, Lúcio e a sociedade, precisamos de mais diálogos sobre essa reforma da Previdência. Nós temos uma CPI que está acontecendo lá na Assembleia para ver para onde que for o recurso do antigo IPMAT, depois o SUPREV e agora o MTPREV. Então, nós estamos conversando, colocando para o governador e para os deputados, vamos esperar o resultado dessa CPI que vai dar resultado, porque não estou dizendo que teve corrupção, não teve roubo na Previdência, teve desvio de finalidade dos recursos. O que os servidores estão dizendo ao governo é o seguinte, de que não deve ser apenas o funcionalismo arcar com essa conta sozinho. É isso, na prática é isso, em resumo é isso. Com certeza, esse déficit que o governo fala que tem mensal, eu analiso da seguinte forma, eu e os companheiros do Fórum Sindical, é uma devolução que o governo do Estado está fazendo para a Previdência. Porque quando foi criada a IPMAT lá em 1961, o que ocorria? Muito dinheiro no caixa, muito dinheiro no caixa. A pessoa esqueceu que o tempo passava e que o pessoal ia aproveitar e tinha que recuperar isso no final de vida. Que o tempo passava e que as pessoas iriam, os funcionários iriam se aposentar. Com certeza, aí agora está aqui, mas ninguém está culpando o Mauro Mendes, ninguém está culpando o Mauro Mendes, o governo de Mauro Mendes. Estamos culpando toda aquela cadeia de governadores, de gestores que passaram pelo Estado. Agora, nós somos o único que não podemos ter nenhum resquício de responsabilidade sobre isso. Agora, os representantes dos servidores, eles apresentaram já alguma proposta concreta aí para tentar reformular o projeto do governo? Sim, nós temos aqui vários estudos, várias propostas para o governo. Inclusive, nós vemos que o governo do Estado, a Previdência do Estado, ela é viável, ela não é a quebrada. Ela pode estar passando por um momento de intempéria. Ontem mesmo, eu estava assistindo o programa de vocês, a Notícia de Frente, eu ouvi o Procurador-Geral de Justiça falar. Ele fez uma proposta que parece interessante. Mas a proposta que ele fez, nós já fizemos. Já fizemos. Existem vários prédios, vários terrenos do Estado que estão aí ocupados por outros, que não traz um dividendo para o Estado, que poderia esse dividendo e deve ser. Mas a proposta principal que ele fez, não diz respeito nem aos prédios, diz respeito às áreas devolutas, né? De que aquela pessoa que está ocupando aquela área hoje, que é pública, que é do Estado, ela pague por isso. Pois é, paga o preço justo. E que ajudaria e que contribuiria para financiar o rombo da Previdência. Perfeito. Eu queria até colocar... O governo não quer fazer isso? Ah, não sei, não quer. O governo não tem controle do que ele tem. Você vai nos cartões, você não acha. Não tem resisto. Eu só queria ilustrar nesse assunto aqui. Eu sou agrimensor. E, quanto mais jovem, a gente fazia os serviços externos, né? Sábado, domingo, feriado. Eu fui contratado para medir uma fazenda aqui perto de Poconé. A fazenda, na escritura, era 1.400 hectares. Na realidade, ele tinha 3.200. Quer dizer, o cara tinha uma fazenda e meio dentro da propriedade. E era... Para quem ele vai pagar? É dele. Então, ele tinha que... O Estado tem que fazer. Tem todos os mecanismos hoje. Tem o georreferenciamento. É só fazer e cobrar dos caras. Mas aí tem um outro problema. Tem um outro problema. Para o Estado fazer isso, tem que passar lá na Assembleia, né? Tem que ser aprovado lá na Assembleia fazer isso. E aí nós estamos falando de regularização de terras de grandes proprietários rurais. E aí, os representantes do agronegócio lá na Assembleia vão concordar com isso? Claro que não, né? Vai mexer no bolso deles. É melhor cobrar do servidor, é isso? Não, é mais fácil. O servidor... É na folha de pagamento, desconta e pronto. Você não quer sair fora, né? O que nós também discutimos bastante com a Previdência, Luz. Quantos colegas da gente que contribuiu vários anos e morreram. Não tem para quem deixar aquela pensão. Para onde que está esse dinheiro? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, que a pessoa não gosta. Na minha família, o meu pai era fiscal, até é. Ele morreu, não tinha para quem deixar. Ficou para quem? Para a Previdência. Então, ele não usufruiu o tempo necessário. Então, esses são vários casos que vão acontecendo. Então, por isso, a gente tinha que esperar o resultado da CPI. Mas estão querendo votar em janeiro? Pois é. A reforma? É isso que também, que a gente fica um pouco revoltado. É com essa afogadilha. O governo, por mais ruim que ele seja, ele tem até 31 de julho para fazer essa reforma. Fazer essa reforma tranquila. Por que tem que fazer assim? Até 90, não sei o que. Mas ele não tem que pressionar os deputados lá? Pressionar mais os deputados? Por exemplo, os servidores. Não, o servidor está fazendo o papel dele, Lúcio. O servidor está aí. Você vê a audiência pública que teve aí, dia 16, nós estivemos lá em massa. Mas parece que é aquele negócio que santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. O servidor, nós estamos aqui, o pessoal do Fórum Sindical, liderando o Scarlino, o pessoal do Sintep. Nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos mostrando que não tem essa necessidade de afogadilho. Vamos dialogar mais, vamos ver onde que está. Esse negócio do terreno mesmo. Se o Estado partir por esse lado, a Previdência vai ser superavitada e vai financiar o governo. Mas parece que não quer. Tem uma dívida ativa 49 bi que está sendo indo pelo ralo. Agora, desse... Ah, mas tem crédito podre. Mas quem que causou esse crédito podre? Foi para o Estado. Nós estamos batendo muito duro com o secretário Rogério Galo, com o secretário Mauro Carvalho, porque tem que pôr para fiscalizar. Tem que fiscalizar. Para esse negócio de fazer cruzamento. O cara com uma nota. Não estou aqui acusando os fiscais a fazer. Para alguma nota, ele anda... Quantas em mercadoria entra? Entendeu? Está um estoque lá, tem 100 registrados e tem 200 para vender. Então, é falta mais um pouco de arruxo. Não vem esse negócio de falar... Ah, porque aqui no Estado está muito caro. Quem paga o imposto, o que é? É o contribuinte. É, não somos nós. Agora, uma coisa aí, dentro desse projeto, né, da reforma da Previdência, não dá mais para as pessoas se aposentarem aos 43, 45 anos. É complicado, não é, presidente? Não, não. Eu estava vendo agora uma reportagem que dá... Isso precisa ser corrigido também. Não, não. Tem várias coisas para ser corrigido. Tem várias coisas que tem que... Com certeza. Inclusive, até, uma coisa que acontece, que o pessoal trabalhou a maioria da vida dele na iniciativa privada, pagando uma previdência até 5.800, ele vem para o Estado, faz o concurso, do legal passa e aposenta com salário lá em cima. Aí, é uma situação complicada também para o Estado, mas precisamos... E quem aposenta normalmente, normalmente, via de regra, tem exceção, mas via de regra, quem aposenta com 45 anos é aquele que tem alto salário, não é? Não é isso? É, mas... E vão mexer com esses aí? A reforma da previdência mexe com esses? Isso aí já está colocado lá. Ou esses aí vão continuar... Chega a 62 pessoas. Ou esses... Só 62. Isso é o próprio governo que mostrou na imprensa aí. Não, não. De aposentar com 45 anos agora. E com os altos salários... Mas, Lúcio... ...da previdência. Que a previdência tem que pagar. Tá, mas vamos... Que deve ser bastante gente, não é? Não. O que é alto salário? O que é alto salário? 20, 25... Você acha que 20 mil é alto salário? Não, não sei. Não é, não é. Não sei. Para quem ganha salário mínimo é uma fortuna, não é isso? Mas se for pagar 20 mil para todo mundo, por um salário mínimo de 20 mil, o país quebra. É muita gente. Não, não, eu sei. Mas, agora, o senhor não acha que um salário de 25 mil é um salário relevante? Mas o cara para ganhar... Eu vi outra colocação de vocês lá no programa de ontem, da... A notícia de frente. A notícia de frente, que eu fiquei assim, não deu para participar. Falei, o Antero colocou isso. Falei, ó, com 4, 5 anos o cara já está no topo da tabela da carreira dele. Não é verdade. Não, mas ocorre isso? Não. Ocorre isso? E três carreiras no Estado. Três carreiras. Então, o que acontece? O pessoal da área meio, ele entra na letra A. Um. Aí aproveita o tempo de trabalhar no Estado. Aqui na Assembleia, por exemplo, aprovaram lá atrás, né, leis que conseguem fazer isso. Que o servidor, com 5 anos, ele chegou lá no teto e não tem mais para onde ir. Não, não é que ele chegou no teto, Lúcio. É isso que o pessoal tem que entender. Nós temos lá, nossa carreira e várias outras, A, B, C e D. Certo? O cara, para chegar aqui na letra D4, D4, ele tem que demorar 11 anos. 11 anos. Agora, para ele chegar no topo da carreira, lá embaixo, na D12, são 36 anos. 36. Tem que ter mais cuidado dessas informações. Eu fiquei quase me caído do sofá. Ah, existe, existe carreiras que saem, mas não saem no topo da carreira. Ele encurta o tempo da letra A para a letra D. Mas ele vai lá para a letra D1, a carreira vai até a D12. Então, de 3 em 3 anos, ele vem descendo. Certo? Então, é lei. É lei. Precisamos ajustar algumas carreiras? Precisamos. Mas, não é toda de via de regra, não é isso. Certo? Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. É, nós que agradecemos. O servidor público agradece esse espaço que a Gazinha sempre está proporcionando para a gente. Quero mandar um Feliz Natal para todo mundo, em especial o pessoal da área meio do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.